Na quarta reportagem da série especial sobre direitos humanos, vamos falar sobre as políticas públicas e ações do governo federal para combater todas as formas de discriminação racial. A delegada da Polícia Civil, Jane Klebbia, pode dizer com orgulho que venceu na vida. Apesar de todas as dificuldades impostas a uma menina negra, de baixo poder aquisitivo e que sequer teve a oportunidade de conhecer o pai. Eu queria as oportunidades, eu me apego. Eu costumo dizer o seguinte, as poucas que passaram me agarrei a todas. Galgar Postos parece ser uma missão para a tenente coronel Cristiane. Ela foi a primeira oficial combatente afrodescendente do corpo de bombeiros e conta que a missão de combater o racismo faz parte do seu dia a dia. Eu sei que eu sou a minoria nesse sentido, de participar desses ambientes, nos ambientes de tomada de poder, é sempre importante que a gente coloque essa pauta como uma pauta que seja debatida, que seja conversada, para que as pessoas que estão no poder, as pessoas que podem fazer políticas públicas, para que elas possam entender e tenham essa busca de mudar essa realidade. Jane e Cristiane, duas mulheres negras em postos de comando. Uma exceção num país em que as oportunidades, muitas vezes, são menores para a população negra. Nós temos um segmento da população, que é exatamente a população negra, em razão da escravidão no Brasil, que ficou alijada de uma série de benefícios da República. Por exemplo, estava na Constituição de 1824 que o portador de doença é infectocontagiosa. Eu, negro, independente de ser livre, ele não podia entrar na escola. Ou seja, é como se você tivesse disparado uma corrida e pego um segmento do país e falava, vocês não podem correr. Para quem ofender ou discriminar uma pessoa negra, pode ser enquadrado de acordo com as leis, em crime de injúria racial ou racismo. O que diferencia os crimes é o direcionamento da conduta. Enquanto que na injúria racial, a ofensa é direcionada a um indivíduo específico, no crime de racismo, a ofensa é contra uma coletividade. E para combater todas as formas de discriminação racial, o governo federal implementa uma série de políticas públicas. Uma delas é a formação de professores do ensino fundamental, visando a conscientização da igualdade racial junto às crianças. No artigo 5º, nós temos ali uma premissa de que todas as pessoas são iguais perante a lei. Então não há distinção de seres humanos, seja de raça, cor, origem, condição social, identidade. Outra ação envolve a capacitação de agentes de segurança pública para lidar com a população negra e a entrega de kits, compostos por veículos, computadores e refrigeradores, para a estruturação de instituições ligadas à execução de políticas públicas de igualdade racial em todo o país. Também recentemente, o governo promulgou a Convenção Interamericana contra o Racismo e a Discriminação Racial. A gente sabe que preconceito é real, apesar da gente dizer, não, o Brasil não tem preconceito racial. Existe, ele está internalizado nas pessoas, está no olhar, está nos atos do dia a dia. Ninguém fala, aliás, alguns falam, alguns verbalizam isso, mas a maioria não verbaliza, mas tem aquele sentimento arraigado, aquela coisa construída historicamente da condição do negro. Ninguém fala, aliás, alguns falam, 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 alguns fal